Bruxa anda de vassoura E tem um narigão É má e é feiosa E mexe o caldeirão Bruxa Valentina Que tem uma verruga Em cima da narina Faz feitiços desde menina E pode te transformar No que ela quiser É só você brincar No lar Bruxa Valentina Que tem uma verruga Em cima da narina Faz feitiços desde menina E pode te transformar No que ela quiser É só você brincar E pular No abracadabra Você vai virar um Um pato Abracadabra Ah tá bonitinho patinho Não abracadabra Você vai virar Um sapo Um sapo Abracadabra Um, dois, três, quatro Bruxa Valentina Que tem uma verruga Em cima da narina Faz feitiços desde menina Faz feitiços desde menina Mas ela vai além Você não imagina Ela não faz mal a ninguém Que faz o bem Abracadabra Você vai dormir Pra mamãe dormir Também Também Abracadabra Aê Eu ia fazer uma bagunça aqui Mas achei melhor não Não, mas daqui a pouco Continuamos com a bagunça Essa foi a turma Do quintal da Guégué E agora a gente bate um papo Com a Guégué E com o Paulo Davi O Lobo Sobre esse trabalho Que eles fazem Então gente Conta pra todo mundo aqui O que é esse trabalho De vocês O que é O que tem nesse quintal Música Teatro Dança Histórias Poesia Então Quintal é bem isso mesmo Essa mistura toda Começou Comigo Era contadora de histórias Trabalhava também Como educadora musical E vivenciando Diversas situações Com as crianças Veio a ideia do quintal Só que eu fazia sozinha Só que sozinha Eu manipulava bonecos Eu tentava tocar violão Eu brincava com as crianças Você criou um espetáculo? Não Você criou um grupo Então um grupo de uma pessoa só Era uma contadora de histórias Fazer malabarismo O Paulo era meu namorado E não entrava muito na onda Ficava observando Mas um músico, né? Aí o nosso filho nasceu Aí finalmente Ele entendeu Aí você mergulhou de vez Nesse universo, né? Aí ele mergulhou No universo Aí Gégé e o Lobo Apareceram Aí sim O quintal tomou um formato Bacana Porque aí o Paulo Deu todo o formato E toda a musicalidade Que eu precisava, né? E essa maleta? Então Essa maleta é daqui Que sai tudo, gente Sai cada coisa aqui Que vocês não imaginam Eu tenho aqui Uma coisinha Olha que mala linda Olha que fofinha Né? Super decorada Será que lagarta tem asas? Será que lagarta voa? Ah Mas um dia Ela irá se transformar É uma brincadeira Isso é Aí você vai usando Todos esses artifícios aí Sim Né? Pra contar as histórias Pra criançada É isso O que mais? Tem fantasia? Tem Mas aí Capa, chapéu Sim, aí é segredo Tem que conhecer a gente É Não pode contar ainda, né? Tá bom Então tá bom Vou mostrar uma coisa aqui Vamos lá Vamos ver se vocês adivinham O que que é Ah Essa aqui é melhor Alguém aqui tem medo de Alguém aqui tem medo de Um lobo mau Meu nome é o lobo mingau Gente, como que o lobo Eu tenho filhos pequenos Eu sei disso muito bem Como que o lobo Eles tem um misto de medo E atração, né? Não tem criança que não Morra de medo E ao mesmo tempo Adore o lobo mau, né? Eles querem ouvir a história Do chapéuzinho vermelho Dos três porquinhos Esperando a hora do lobo É Tipo eu com ele Por isso que você casou com ele, né? Um misto aí de Atração também E amor E é incrível Porque A princípio Quintal Eu comandava, né? Quero essa música Essa música E domínio público E tal E de repente Ele entrou de cabeça Que ele Me tirou de cabeça Aí vocês criaram As músicas próprias? Aí ele começou a compor Por exemplo A gente tem uma Uma história Bonequinha preta Que eu falo Que eu odeio o all dele Ele A gente ficou alguns dias Sofrendo Pra montar o roteiro E a estrutura da história Aí um dia Ele combinou comigo Olha, amanhã Você sai com o Arthur Sai com o Figulinho Que eu vou musicar Essa história E nós ficamos o quê? Umas seis horas No parque brincando E quando eu cheguei Tava pronto O espetáculo Tava pronto Ele comprou As trilhas sonoras Inteirinha Do espetáculo Da bonequinha preta Que é a coisa mais linda Faz um trechinho aí Pra gente Ai Eu faço Da bonequinha Vamos lá Pena que não tem ela aqui Vamos fazer a bonequinha Então Bonequinha preta Olhos redondos Duas francinhas Ah Tem que chamar Ela é assim, ó Bonequinha preta Ela tá por aí, gente Bonequinha preta Vou contar como é que ela é, tá bom? Bonequinha preta Da cor do carvão Tem a boca vermelhinha Que mais parece um grande coração Bonequinha preta Bonequinha preta Olhos redondos Duas francinhas Toma banho Faz comidinha Ela só não gosta de ficar Sozinha Mas ela não ficou sozinha, não Mas essa é outra história Ah, que lindo, gente Muito lindo E vocês se apresentam Sempre em dupla Em teatros Em escolas Como é que funciona Essa agenda? Escolas, teatro Aniversário Onde tiver criança Pode chamar É só chamar que vocês estão lá Praças, parques É onde a gente mais gosta de ocupar E aí vão com essas brincadeiras Com o espetáculo Da Bonequinha Ou do Quintal da Guégué Vocês vão variando De acordo com a São vários espetáculos E várias histórias Com o evento Sim A fórmula do quintal é assim História Principal Música E brincadeira cantada E a gente precisa de público, né? Tanto que foi um sofrimento aqui A gente interagir Com o limbo Não, mas nós estamos aqui, né? Não, adorando Vai comparar com criança É Criança aí não tem realmente Não tem comparação Criança a resposta tá ali E tudo que eles nos dão É o que a gente devolve, né? Essa interatividade, então É a peça-chave aí pra vocês, né? Característica Eu costumo dizer, Patrícia e meninas Que a gente trabalha com o público Mais sincero que existe, né? Porque seja um espetáculo infantil Com duas pessoas Com uma equipe de teatro Um grupo maior, o que for Se você Se a criança não gosta Ela te deixa lá apresentando Ela vai embora Aí você fica pra ninguém Você fica apresentando E ela vira assim Nem quer saber Vai embora Não é verdade? É um desafio grande, né? A gente trabalha com o público Mais sincero Porque a gente mesmo Quando a gente vai no teatro Mesmo que a gente não goste Do espetáculo Até por um respeito ao artista A gente fica A criança Ela não tem Ela não tem cerimônia Ela vai embora E você toca guitarra Violão, baixo Até bateria Eu sou guitarrista Eu sou formado Na Fundação de Educação Artística E assim, violão Eu comecei a tocar Com 15 anos Aquelas revistinhas Que vendem na mão Que eu sou velho, tá gente? Não sou de hoje, não E aí depois que eu conheci A Gué Gué Que eu fui estudar mesmo Música E eu me formei em guitarra E a Gué Gué Que me puxou pra E aí tá cada vez mais jovem Né? Não tem nada de Obrigado, Patrícia Dá pra crianças, né? Não, Gué Gué A gente tem a alma que importa, né? Essa alma de criança Que vocês têm E vão mostrar o disco Que vocês estão lançando Agora em abril Não é isso? O quintal da Gué Gué Aí, Maio Sim Canções para Brincar e Ser Feliz É um CD que ele ainda não foi lançado oficialmente Mas já foi distribuído E ainda continua sendo distribuído Ele é fruto de uma campanha de financiamento coletivo Esse CD inteirinho foi bancado pelos seguidores e pelos amigos do quintal Que legal É o crowdfunding, né? Que a gente fala tanto aqui no programa E a importância desse tipo de movimento Num tempo em que esses artistas e realizadores aí Como a Kelly e a Janaína São independentes e dependem dessas parcerias Desse tipo de apoio, né, Janaína? Sim Nossa, em elas seria impossível mesmo Aí quem sabe um crowdfunding pra você também, Kelly? Tamo aí Eu acho que é uma boa forma aí de arrecadar fundos E todo mundo se sentir parte do projeto, né? E a gente, foi muito bacana que acabou Que todo mundo sempre pediu os bonecos da Gué Gué e o Lobo Só que não é do nosso interesse fazer produto pra vender pras crianças Mas diante dessa possibilidade da campanha Nós fizemos o casalzinho da Gué Gué e o Lobo Ah, que lindo Pra quem adquiriu a recompensa dos bonecos da Gué Gué e o Lobo Então vinha os bonequinhos e... A pessoa ganhava em casa É Ah, que legal Estão recebendo agora, inclusive Aí é um estímulo, né? Pra quem não recebeu ainda Pra contribuir E pra gente encerrar, então O show de lançamento vai ser em maio? Vocês vão fazer algum evento? 7 de maio no Teatro Bradesco E a gente vai contar também com a parceria de um grande grupo de teatro aqui de Belo Horizonte Que é o Grupo Oriundo Maravilhoso Eles vão fazer a apresentação de lançamento do CD com a gente Que bacana Pode deixar que mais perto da data A gente lembra o pessoal de casa aqui do lançamento E domingo agora Sim, dia 8 de abril Isso Vai acontecer um evento Quintal Pés no Chão Que também é fruto de uma recompensa da campanha Mas a gente vai abrir algumas vagas Vai ser um momento brincante entre o Quintal da Guégué e as famílias A gente vai fazer piquenique A gente vai aproveitar um quintal de vó enorme Onde que vai ser? Chama Pés no Chão É uma escola Tá certo Então tá todo mundo convidado Que horas? É só entrar em contato conosco Vai ser no próximo domingo, dia 8 A partir das 9h30 até as 12h No final a gente vai celebrar juntos Cantando e brincando com as crianças Com as famílias Delícia Gente, infelizmente o nosso tempo acabou Mas eu adorei conhecer o trabalho de perto Parabéns pra vocês Pela iniciativa Por esse trabalho tão bonito e tão importante Tá todo mundo convidado Então obrigada mais uma vez Janaína A gente te agradece Que ele também arrasaram aqui com seus projetos E seus sonhos, né? Colocando em prática Dando força aí pra muita gente Que também tem o seu sonho em casa Obrigada mais uma vez pela companhia É uma bela semana pra todo mundo Amanhã eu te espero às 5h15 da tarde Aqui na Rede Minas E a gente encerra, claro, com mais uma música Do Quintal da Guégué Vamos lá? Mais duas Passarinho, passarinhozinho Leva pro seu ninho Um raminho de alecrim Passarinho, passarinhozinho Leva pro seu ninho Um raminho de alecrim Mostra para mim Um bom caminho Mostra para mim Um bom caminho Passarinhozinho Do raminho de alecrim 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 E na hora de ir embora Eu convido um amigo Mas antes Eu sou a Guégué, esse é meu companheiro Paulo Davi, o lobo E nós vivemos a vida a brincar Vem, vem amigo, não esconde não Isso Levanta, boi, levanta e vem dançar Levanta, boi, levanta e vem dançar É festa, é boi, é festa, é boi, é festa, vamos brincar É festa, é boi, é festa, é boi, é festa, vamos brincar Muito obrigada, gente, amiga! Até sempre! Vamos, moreninha, vamos até lá Vamos, moreninha, só pra ver meu goi